Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal Esse vídeo vai ser uma resposta ao Daniel Mastral Primeiro eu tenho empatia com ele E querer combater esse sistema satanista, tá? Outra coisa é que ele foi muito respeituoso Então ele aprendeu muito bem demagogia e política com o Python Ele é bem carismático Porém ele disse que quer somar E eu mandei uma mensagem pra ele, né? Para que nós escutamos o vídeo dele Mesmo que eu utilize o anonimato Porque eu não quero promover o meu canal, nada disso Então de maneira anônima eu gostaria de... E ele disse que não, que é isso e pronto Então não sei o que ele quer dizer com somar, mas ok Então vamos às respostas que eu vou fazer então no meu canal Para os meus inscritos Porque nada mais justo que alguém tenha uma resposta, né? Então primeiro, pela Terra A Terra não é uma bola pela física moderna Mas uma pera Check Neil deGrasse Tyson, né? Então quem é Neil deGrasse Tyson? Se você não conhece É um astrônomo internacional renomado, muito famoso Ele combate pervorosamente a Terra plana E por um acaso ele debunca ou expõe metade do seu vídeo, né? Então eu acho isso engraçado Então check lá porque a Terra deixou de ser uma bola Então você jamais vai conseguir provar que ela é uma bola Agora a Terra é uma pera Então check lá Segundo, eu concordo sobre o Sol Sobre a Lua refletir o Sol, tá? Para mim isso não há dúvida Enquanto a relação, a relação enquanto é isso Terceiro, abóboras Não são abóbodas Abóboda É o que você coloca em cima de uma estufa Então seria o planeta Terra Você coloca uma abóboda em cima dela E a gente veria como uma estufa Abóbora não faz sentido nenhum, tá? Não sei se você errou Ou se você realmente pensa que a gente pensa que o céu é uma abóbora Ou se você realmente pensa que o céu é uma abóbora Mas enfim Quatro Erastótenes Erastótenes Ele não considerou o tamanho do Sol como menor do que a Terra Então o que o experimento dele nos revelou? De que o Sol não ilumina a Terra por completo E isso é óbvio Temos 12 horas de dia, 12 horas de noite E assim lá desde o Gênesis, ok? O que acontece Eu explico no vídeo 5 Que eu falo sobre o Sol Então, mas continuando Também Erastótenes Ele vai tentar calcular a curvatura da Terra Olhando para o horizonte, né? Mas se você não reparou Todo o horizonte é plano Por que isso? Primeiro pelo ponto de fuga Que eu vou explicar à frente E segundo Porque pela geometria euclediana, né? O próprio Neil deGrasse Tyson vai falar sobre isso pra você É um fato fundamental de cálculo geométrico E o que isso significa, então? Esse fato fundamental de cálculo geométrico O que é uma geometria euclediana? Ele vai dizer que Pequenos pedaços de espaços De uma esfera Ela sempre vai parecer plana Para um indivíduo muito menor do que ela Então imagine que você tem uma bola muito grande E você coloca uma formiguinha em cima dela Ela sempre vai olhar o horizonte como plano Tá? Isso é uma geometria euclediana Então o próprio Neil deGrasse Tyson Ele debanca Erastótenes Vamos falar sobre isso mais à frente Outra coisa Não é a gravidade que te prende na Terra Tá? Então não A gravidade não explica Por que um avião vai para um lado E por que vai para o outro Tá? Então entenda que no meu canal Eu vou dizer que a Terra gira E existe uma explicação Tá? Científica Que não envolve a gravidade Para explicar esse fenômeno Que se chama efeito Coriolis Então chequem lá no vídeo Ele funciona tanto para o globo Quanto para a Terra Que são exatamente os ventos fortes De qual você estava falando Tá? Então não importa para que lado você vá Vai continuar assim Sempre a mesma velocidade Mas não é pela gravidade E sim pelo efeito Coriolis Então aí é um pequeno erro Para quem gosta de falar sobre física quântica Ok? Sete Você vai falar sobre o Galileu No finalzinho do seu vídeo E esse eu acho que talvez É o argumento que você mais vai ver Na Terra plana Porque ele é o mais óbvio O que acontece? Você vê o navio subindo no horizonte Como eu falei Por alguns fatores Primeiro É o ponto de fuga Então o nosso olho Ele não é capaz de enxergar Por longas distâncias Ele não foi criado para isso Pela natureza ou por Deus Você Utilizando um telescópio Então você pode ver O navio perfeito E tem gente que está usando Aquela Nikon 9900 Alguma coisa assim Tem vários vídeos sobre isso Então você vai se aproximando E se aproximando E cada vez que se aproxima Você consegue ver o navio completo Então o que acontece? O que é esse ponto de fuga? Eu explico ele lá atrás Eu acho que é o segundo vídeo Mas vale a pena repetir Então O que tem? É o ponto O Que se chama nosso foco Então o nosso olho Ele vai trazer todo o foco Para o centro do nosso olho Então você vai ver Se você olha para o oceano Você vai ver o oceano Bem no meio do seu rosto E se você olhar para o céu Você vai ver ele também No meio do rosto Então tudo converge Conforme a distância Para o nosso ponto focal Então utilizando um telescópio Utilizando uma câmera Sim você pode ver Por muito além Do que previsto Pela curva Tá? Inclusive Eu vou provar No vídeo Na imagem Que eu vou colocar Depois que eu falar sobre isso Como você consegue ver Por mais de 190 quilômetros Tá? Muito mais Do que previsto Pela curvatura E por último Como ele é cristão Né? Ele combate Essa ordem mundial Tá? Então Nada mais É Prova Nada mais é uma prova Do que Essa ordem mundial Do que A terra plana Por quê? Sim Vamos aqui só supor Esquece todos os paradigmas Se a terra é plana Tá? Se mentiram sobre o globo Isso implica Que quem está lá no ISS Que é a Estação Internacional Espacial Que Eu já falei sobre o passado Acredito que seja um drone Andando lá em cima Tá? Um avião não tripulado Mas vamos dizer Se é plana Então Rússia Alemanha China Estados Unidos E todos os outros Que estão lá em cima Eles estão no complô Se a terra é plana Todos os 47 países No momento são mais Se não me engano Que fazem o tratado da Antártica Que não permite que ninguém passe por lá Você que tem o pai vice-presidente Deve saber que Os nossos militares Só abatem Em um local do planeta Que é na Antártica E quem tenta passar por lá Tá? Se chama Black Ops Não é uma invenção Não é uma paranoia Ok? Então cheque lá Realmente existe Eu tenho um amigo Que gostaria muito De ser piloto Pra bater gente na Antártica E é assim que eu fiquei sabendo Então nada mais Então lá vai ter Brasil Todos esses que eu citei antes Argentina Austrália Inglaterra Um monte de países Que fazem esse tratado Todos da ONU Porque por um acaso Usam o mapa da terra plana No seu símbolo Ok? Todos eles estão num complô Contra a humanidade Tá? Então não é um caso besta Não é algo simples Que a gente tá aqui fazendo Eu tive que citar Os cinco primeiros vídeos E um globalista Pra debunkar o seu videozinho E eu tô aqui no vídeo 65 Tentando dar uma resposta E levar esse vídeo a sério Esse assunto a sério Então se você realmente Quer somar Eu espero que você faça uma tréplica Mas eu acho muito difícil Porque É difícil acreditar em político Então até a próxima Tchau, tchau Ah, desculpa Eu vou mostrar aqui a imagem Então quem postou isso Foi lá no A Terra é Plana Lá no Facebook Então se você olha Pela montanha do TNC Você pode ver sete estados Ao mesmo tempo Com mais de 190 km de distância Então não é um naviozinho Que sumiu no horizonte Que prova que ela não é plana Isso é o seu olho É a atmosfera Se você usar um telescópio Ou se você subir de balão Você vai enxergar Então até a próxima Tchau, tchau Quem gostou dá um joinha Que o vídeo vai ajudar Que o YouTube ajuda A compartilhar o vídeo Até a próxima Tchau, tchau Tchau